Correio aqui, então ele vai... Na verdade, depois que a gente sinalizar o ponto Jones aqui, o carro não vai parar mais lá, o reserva do Peró. Ele vai pegar a mão aqui do lado esquerdo e vai entrar aqui. Já vai subir aqui direto. Já subir aqui direto. Vai parar aqui nesse ponto aqui. Exatamente. Ali, porque a parada está sendo tudo ali. Tanto que sobe a ponte que vão para a avenida do contorno. Ali, ó. Olha o que ele vai fazer agora, ó. Ele vai vir aqui em cima, ó.